Eu quero ver SANGUE Tudo bem, veja só pra constar Isso é batalha de MC E não o ladrão do empobar Mas tá tranquilo Olha aqui você na sombra Isso é ladrão Você é branquinho, mas de chão Ei, tudo bem Você sabe como é Sabe que no verso você é um mero vacilão Por isso que você rasteja sobre o pé E assim mesmo passa Você não é gavião Relaxa aí, esse é o mano carrasco Curtiu baixinho, tartaruga sem casco É muito fero com a cara que não finja Só que você tá muito longe aqui de ser ninja Mas eu vou te explicar uma fita Na humildade, batalha seguindo Me fala uma novidade Ei, tudo bem O verso que eu aceito Falou que eu sou gorda Olha aqui o preconceito Tudo bem É preconceito, bem o agente E rap de verdade Eu vou honrar até o fim Aí se liga, mano aqui, cê é meu ouvinte Não gostou, cê tá chorando O pé não passa, vai buscar no HB20 Só que você tá de pinta Não pode pá Porque esse é meu rap Não adianta cê chorar Cê quer falar, tá de mãe? Rap é mente brada Só que na verdade Olha só essa parada Vai citar de mãe? Aí você acaba Quero você falar isso lá na minha quebrada Nossa, quebrada Quebrada da gordura Só que agora a imagem vai chegar em folha Ele falou que vai fazer uma parada Eu sou capaz Ele tão gordo Se fazer parada não anda mais Ei, 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 ei Yau, yau Ei Ei, é que o rap é meio de brasa Quer puxar gastação Com a penda é desse jeito É a cortina na minha casa Na moral, tu tá mentirando? Olha só, chega para lá O violho tá passando Cala a boca ou o verbo xinguirim O burquinho foi fazer a parada A parada é no Burger King Vamos lá, vamos lá Barulho pra cima As bloca rascom Da Tifo Jurados 3, 2, 1 1 a 0 na Tifo Terminou com graça Olha Tifo Ae, vai fazer a parada na disciplina Ae, vai fazer a parada na disciplina Ae, vai fazer a parada na disciplina Não, 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 ei, 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 ei Mas tá tudo certo Sabe no Brasil Os gordos também parça Também a preta Gil Eu sei que cê não sabe Se é samba, pode pá Só que na verdade O meu verso não é alheio Se fosse pra se dar O samba não é rapá A sua cara aqui já vai ser Viro de pandeiro Ae, 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 ae Gordo ou não, representa-se no som Só que cê tá bem longe Nesse é o nocivo showroom Ae, vou te explicar uma fita Vê se me escuta Ae, só lá vírgula Só que de você eu só vírgula Ei, cê que fala de nocivo Olha, cê tá alheio Só que é uma batalha E pra você é um descarrego Sabe, porque hoje você tá emocionado Senta e espera pra os humilhados serem exaltados A roupa, tio, quer passar lá O seu parede caindo nele Vai topir o esgoto da capital Cê é meu cabacho Esse é o rod Verso a obesidade Na loucura, água baixa Ei, 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 ei Não é água abaixo No freestyle cê não é rato Só que na verdade Você que faz correr pros ratos Sei que na verdade cê é idiota Você é playboyzinho Só vai fazer os corre da nona Não tô entendendo Cê é contraditório, gordinho Cê tá tremendo Eu vou te explicar uma vida Sem patifaria Uma hora fala que eu sou playboy Outra hora cê fala que eu sou rataria Rataria Só que o rap já é meu escritório Rato igual você Só serve laboratório Mas tá tudo bem Hoje então na língua Ratinho assim Hoje já vai para a rotinha De um lado, três, dois, um É terceiro round Aumenta mais isso aqui Rapaziada Bora Ele fica um boladão Com a minha rima que é mania Cê fala de parada aqui Cê toma parada cardíaca Isso que é foda, mano Eu vou dizer Falar que cê é gordo Isso que é clichê Só que na verdade, mano Hoje tá no round Já que é BPN É plantline por minuto Sei que você ainda é batalha Até covate Só que na verdade Daqui você sai cacuzo Calma aí Já manda aqui no free Mano, o caralho Aqui eu não entendi Porque o bagulho é sério Agora vou chegando Eu te mando lá pro cemitério Cemitério Só que você hoje já pega a tumba Essa caveirinha que dança Pumba lá, pumba, hein Calma aí, você caiu Desse jeito assim Eu vou então honrar o seu ofício Aê Não dança o pula, pumba Aqui no sapatinho Talon de seu chomonde E seu MC magrinho Isso que é foda Aqui eu sou eficaz No pumba, não vai o canto E você que toma atrás Tá cagagagagajando Assim não dá pra entender Desse jeito mesmo Manda o R.A.P Sabe por quê? É piquei as exclicências Só que na moral Cê não mostra a inteligência Exquicência Abre a cadavra Gordinho, mano Na moral Cê tá comendo até palavra Isso que é foda Acho pra correr Tô com dor da palavra Ainda bem na alfabeto Sabe por quê? Eu já acerto Yoshi é de strike Chama é todos gordos E me piquei Já tem o mic Sei que na verdade Cê não pega essa Mas tá tudo bem Tua cabeça vai na compressa Tua cabeça vai na verdade Tua cabeça vai na Clifford Pariu para cima Nativo Cruel Desculpa Carrasco Nativo Jurados 3, 2, 1 Carrasco Próxima Fazer Foi bem Nativo Obrigado.